Depois de aprovar a retomada dos testes da vacina de Oxford aqui no Brasil, a Anvisa autorizou a ampliação do número de voluntários. A partir de agora, mais 5 mil pessoas serão convidadas a participar das pesquisas. Em nota, a Unifesp, que coordena o estudo no país, afirma que esse aumento vai permitir dados mais precisos sobre a segurança e eficácia da vacina. Assim, ao todo, o país terá 10 mil voluntários nessa que é a última etapa de desenvolvimento da imunização. O recrutamento e a aplicação da vacina serão em Natal, no Rio Grande do Norte, Porto Alegre e Santa Maria, no Rio Grande do Sul.